Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 9, essa lição que tem como tema Batalha Espiritual, uma lição de adulto da CPAD, estamos estudando hoje a lição, vamos estudar hoje a lição de número 9, que tem como tema Conhecendo a Armadura de Deus, esse é o primeiro trimestre de 2019 e essa lição está uma bênção, bem sabemos que essa lição ela é um cumprimento da lição que nós estudamos semana passada, que teve como tema a nossa luta não é contra a carne e sangue e hoje vamos estudar a lição de número 9 Conhecendo a Armadura de Deus, o texto áureo diz, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firme, Efésios capítulo 6 versículo 13, a verdade prática diz, a metáfora do sistema militar usado por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual, estejamos pois singidos com a armadura espiritual, a leitura bíblica bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo de número 13 ao versículo de número 20, os três objetivos da lição, primeiro, mostrar a guerra e seu sentido metafórico, segundo, discutir a metáfora bíblica da armadura e terceiro, elencar outras armas usadas como ilustração, então esses são os três objetivos da nossa lição, antes de darmos continuidade eu gostaria de te fazer alguns pedidos, o primeiro é, se você é novo, se você é nova aqui no canal se está chegando aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você está assistindo um dos nossos vídeos eu gostaria de te pedir que você se inscrevesse aqui no canal para você não perder nenhuma lição que nós estamos publicando aqui no canal, então por baixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se, então clica nesse botão para se inscrever, ao lado tem um sininho, marca esse sininho porque você marcando o sininho, você vai receber notificação do YouTube sempre que eu publicar um novo conteúdo aqui no canal, então faça isso que você vai ajudar também no crescimento do canal e dessa forma eu vou alcançar um número maior de pessoas, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, muitas pessoas assistem os nossos vídeos gostam, mas quando o vídeo acaba, entra um outro vídeo e elas esqueceram de dar o joinha então, você que está vendo esse vídeo, deixa logo um joinha para garantir que você não vai se esquecer deixa um comentário por baixo do vídeo dizendo de onde você está nos assistindo qual é o estado, qual é a cidade e qual é a denominação que você faz parte eu vou responder cada um dos comentários, para mim é um prazer ter você aqui espero que você goste dessa lição e gostaria de dar uma informação e agradecer aos amados que têm adquirido os cursos de teologia que eu tenho indicado aqui no canal e eu quero indicar para você também, você que está chegando aqui pela primeira vez se você tem o desejo de fazer o curso básico e médio você pode fazer o curso básico e médio de teologia e no final, receber o seu certificado tem também o curso de formação em teologia se você já tem o básico, se você já tem o médio você pode fazer o avançado em teologia e no final você vai receber o seu certificado e vai ser uma bênção também tem o curso de introdução ao hebraico bíblico e eu recomendo bastante que você faça alguns desses cursos para você se especializar mais aqui eu tenho alguns certificados de alguns cursos que eu tenho feito online e como você pode ver aqui, eu tenho alguns certificados aqui é, são, tem aqui quatro certificados esse aqui, esse aqui foi o curso de teologia que eu fiz na academia de pregadores com o doutor Alderine Nelson Rocha aqui, esse aqui foi o de Apocalipse desvendando os mistérios do fim com o pastor Napoleão Falcão esse outro aqui foi curso do livro das crônicas com o doutor Alderine Nelson Rocha também teve esse aqui que foi templos e tabernáculos da bíblia com o pastor Alderine Nelson Rocha e tem outro que foi das cartas paulinas que agora eu não sei onde ele está não comprei das cartas paulinas com o pastor Carvalho Júnior então todos esses cursos eu fiz online e eu estou indicando aqui na descrição o curso básico e médio de teologia com certificado você não vai pagar mensalidade é um valor único algumas pessoas já tem adquirido tem sido uma bênção na vida dessas pessoas e o curso de formação em teologia com certificado quando você concluir você vai fazer da sua casa no seu tempo e quando você estiver preparado você responde a prova e você vai receber o seu certificado será uma bênção na sua vida então era isso que eu gostaria de informar e agora vamos para a lição vamos meditar aqui na lição e os cursos estão por baixo na descrição desse vídeo basta você clicar em em saber mais que vai abrir a descrição que vai abrir a descrição e você vai poder adquirir qualquer um desses cursos e também tem um curso de memorização da Bíblia para você gravar versículos vai ser uma bênção vamos lá para a introdução que diz o seguinte a presente lição é a continuação da anterior lá vimos que existe uma batalha espiritual invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate então de imediato eu acredito que você já entendeu que o propósito do apóstolo Paulo aqui nessa metáfora não foi nos incentivar a comprarmos a armadura física para lutarmos uma guerra física é óbvio que não aqui ele está apenas trazendo uma ilustração utilizando uma figura de linguagem chamada de metáfora e ele pegou um exemplo real que era a forma como os soldados romanos eles se vestiam e ele trouxe para o mundo espiritual porque da forma como eles travavam guerras batalhas só que no mundo físico corpo a corpo ele agora traz essa aplicação para o mundo espiritual para mostrar que o cristão ele assume o papel de um soldado só que não um soldado romano mas agora um soldado de Cristo e que não irá lutar contra um inimigo carnal um inimigo que tem características humanas mas contra um inimigo que é espiritual um inimigo muito forte um inimigo resistente como eu falei na outra lição um inimigo que mesmo quando ele perde uma batalha ele não desiste ele até foge por um momento mas depois ele retorna e ele fica vigiando marcando os pontos estratégicos para nos pegar em uma emboscada em um momento que estejamos frágeis estejamos fracos desanimados então ele arma a emboscada isso me lembra o exército do rei da Síria quando estava armando emboscada para pegar o povo de Israel desapercebido e Deus revela ao homem de Deus ao profeta para não ir por aquele determinado lugar porque o exército do rei da Síria estava lá escondido para tentar tirar a vida dos filhos de Israel o povo de Israel então é desta forma baixa que o nosso adversário também ele trabalha através de emboscadas através de armadilhas e se o crente ele não estiver preparado se ele não estiver revestido com cada um desses elementos dessa armadura que foi descrita pelo apóstolo Paulo que nós iremos estudar de forma bem aprofundada o crente não tem como vencer então somente revestido com essa armadura de Deus é que nós iremos conseguir vencer cada uma das guerras que nós travarmos contra o nosso adversário o primeiro tópico fala sobre a guerra e segundo o dicionário teológico Bacon guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas eu fiz uma anotação aqui de um curso que eu faço e eu achei muito interessante o que o professor ele transmitiu porque aqui o texto o autor está dizendo que guerra segundo o dicionário é um recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas e aquele professor ele dizia que a guerra ela tem base em a guerra ela tem base em três pontos o primeiro ponto e isso é interessante você levar para a sua classe o primeiro ponto é o problema o segundo ponto é a reação e o terceiro é a solução note que aqui está falando sobre as diferenças pelas forças das armas então houve uma divergência e essa divergência vai causar uma guerra só que quando eu falei sobre esses três pontos problema reação e solução é isso que os governos eles impõem a sociedade para justificar o ataque a uma outra nação o problema é o seguinte para eles se levantar contra uma outra nação para eles declararem guerra primeiro tem que haver um problema ninguém nenhuma nação irá se levantar contra a outra para guerrear sem primeiro haver um problema vamos tomar como exemplo a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque o que foi que aconteceu primeiro um problema qual o problema o governo dos Estados Unidos jogou para a nação um problema qual foi o problema as armas de destruição em massa que eles disseram que o Iraque estava que o Iraque tinha e que poderia usar contra os Estados Unidos e matar muitíssima gente ele ia ser uma destruição em massa uma grande quantidade de pessoas poderiam morrer reação a população reage com medo então a população ela vai querer uma solução e essa solução é então o problema que o governo criou ah eles estão fabricando armas de destruição em massa e ele pode nos atacar e destruir a população aqui uma grande quantidade de pessoas reação as pessoas ficam com medo e elas querem uma solução que é o terceiro ponto qual foi a solução que os Estados Unidos impôs para a população americana olha nós temos que atacar primeiro porque se nós ficarmos quietos ele pode nos atacar e nós não teremos como nos defender muitas pessoas irão morrer e ele coloca agora a ideia para a população nós temos que atacar para impedir que eles nos ataquem e a população vai concordar porque porque primeiro elas estão sendo manipuladas pelo governo eles criaram um problema e agora tem a reação por parte da população e elas querem uma ação e elas querem uma solução e agora eles colocam a solução que é atacar e a população aceita esta solução que eles impõem e aí com essa com esses três pontos que eu acabei de mostrar o governo ele acaba fazendo a população aceitar a melhor que morram eles do que nós então eles acabam justificando a morte de milhares ou talvez milhões de pessoas inocentes que irão morrer por causa dessas diferenças entre essas duas nações e como todos conhecem os Estados Unidos atacou o Iraque venceu a guerra o presidente Saddam Hussein foi enforcado e as armas de destruição em massa não foram encontradas ou seja tudo está baseado nisso que eu acabei de falar para você problema reação e solução é esse os meios que os governos eles utilizam para guerrear contra as outras as nações e geralmente por trás disso existe um interesse no caso do Iraque o interesse era no petróleo então olha só que coisa interessante mas vamos mais adiante porque aqui nós temos algumas fala sobre algumas guerras no primeiro subtópico do tópico primeiro fala ao longo dos séculos e aqui ele fala sobre desde a batalha dos israelitas contra Ai por volta de 1400 anos antes de Cristo e ele cita também outras batalhas como por exemplo até Massada em 73 depois de Cristo eu vou deixar eu vou deixar por baixo deste vídeo o link desta que de um comentário muito interessante sobre esta guerra de de Massada aqui fala sobre um grupo de cerca de 930 judeus que eles eram chamados de deixa eu ver aqui dos canaíns também chamados de oizelote esse grupo esse grupo de 930 judeus não eram todos guerreiros entre esses 930 judeus que se rebelaram contra Roma existia famílias então ao total eram 930 mas não eram todos soldados não eram todos homens de guerra de batalha existia ali famílias existiam mulheres existia filhos crianças no meio então eles se rebelaram contra Roma e eles enfrentaram Roma e eles ganharam batalha eles tiraram aquele jogo de Roma que estava sobre ele e aí o que foi que aconteceu essa guerra de Massada ocorreu no ano de 69 até 74 depois de Cristo olha só um grupo de judeus se rebelou contra Roma e depois que eles venceram o Roma enviou mais soldados um grande exército muito numeroso e Jerusalém ela foi destruída e quem foi o responsável por essa destruição de Jerusalém foi o general Flávio Titus aí este grupo de 960 judeus eles fugiram e se refugiaram na fortaleza de Massada que ficava numa região montanhosa no deserto essa fortaleza tinha sido reconstruída pelo Herodes o Grande e aí esse grupo invadiu essa fortaleza e eles ficaram nessa fortaleza e o que foi que aconteceu os soldados romanos eles se aproximaram para atacar com seu exército mas eles não tinham como atacar sem que fossem contra atacado primeiro eles estavam em região montanhosa eles podiam atacar jogando pedra então olha só a estratégia que Roma o exército de Roma utilizou para invadir a fortaleza de Massada e ganhar a guerra eles utilizaram os próprios judeus que tinham sido capturados como escravos para usar eles como rampa para subir as montanhas e quando a fortaleza ela foi invadida não havia ninguém vivo porque eles tinham feito um pacto entre eles que era para não se entregar eles disseram que não aceitariam viver como escravos e não queriam que as suas mulheres fossem violentadas pelos soldados romanos nem que as suas crianças crescessem como escravos então um dos seus líderes ele escreveu uma carta e através daquela carta ele conseguiu convencer todos os soldados a tirar a vida da sua própria família e depois tirar as suas próprias vidas e enquanto isso o exército de Roma estava subindo e estava destruindo as muralhas queimando os portões para invadir então eles disseram o seguinte olha nós vamos pegar vamos deixar eles queimarem todos os nossos bens a única coisa que nós iremos proteger e iremos deixar aqui à disposição para quando eles chegarem aqui será as nossas refeições os nossos alimentos para deixar um recado para a história para o mundo que nós morremos não foi porque nós fomos sitiados e não tinha comida para nós comermos e morremos de fome não quando eles entrarem aqui eles verão que nós tínhamos alimento suficiente para comermos mas nós não tínhamos condições de vencer a guerra contra esse exército então preferimos morrer pelas nossas mãos do que pelas mãos dos nossos inimigos então eu vou deixar o link aqui por baixo na descrição que é muito interessante você levar isso para a sua classe esse conhecimento acerca desta guerra de maçada que aconteceu em 69 até 74 depois de Cristo vamos um pouco mais adiante no terceiro subtópico fala o seguinte a guerra é em si mesma incompatível com o espírito cristão Jesus nos ensinou bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus na presente lição o enfoque é metafórico representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação e isso nós entendemos que algumas guerras elas até teve a sua legitimidade só que isso não significa que essa era a vontade de Deus nós estudamos na lição do último trimestre de 2018 em uma das lições falava que não houve nação não houve nação que Deus não estivesse ido lá e se apresentado para aquela nação mas todas as nações se recusaram a aceitar o Senhor mas quando Deus se revela para a nação israelita eles abraçam então olha só não era para existir guerra por que? porque todos os seres humanos saíram de um único casal descenderam de Adão e Eva então todos são irmãos mais com as suas próprias escolhas que é o pecado que corrompe o homem é o pecado que muda completamente a forma do homem agir a forma do homem pensar como nós vimos em toda a história da humanidade através do que está registrado na Bíblia que o homem ele sempre procurou realizar os seus desejos e satisfazer a sua própria vontade e o nosso adversário sempre andou ao de redor com as suas ciladas as suas armadilhas induzindo os homens a praticar o pecado então note que algumas dessas guerras elas foram legítimas porque se as nações se levantam para destruir Israel Deus não podia permitir então Deus ordena que Israel guerreia contra essas nações e aí Israel começa a prevalecer sobre todas as nações que Israel trava uma guerra uma batalha e essa batalha aqui que fala no primeiro tópico no primeiro subtópico do primeiro tópico que foi a guerra de Ai foi uma batalha que Israel perdeu porque existia anátema no meio do povo mas depois que o anátema foi revelado foi confessado aí Israel voltou a vencer a batalha então aqui nós entendemos o seguinte algumas guerras elas são legítimas mas essa não é a vontade de Deus e aqui fala que a guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão e isso é esta guerra física porque nós estamos travando uma guerra espiritual e aí essa é compatível com o cristão vamos mais adiante para o segundo tópico que fala sobre a metáfora bíblica a armadura do soldado romano a sociedade contemporânea do apóstolo paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano efésios é uma das quatro epístolas da primeira prisão de paulo juntamente com filipenses colossenses e filemon e aqui tem as referências abaixo assim o apóstolo escreveu aos efésios de sua prisão domiciliar em roma vigiada pela guarda pretoriana que era uma das guardas principais mais temida paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiava tem alguns que chegam a dizer que paulo ele estava até acorrentado a um desses soldados para não ter o risco dele fugir então de tanto este contato até mesmo porque paulo quando antes dele se converter ele já tinha esse conhecimento paulo também era um cidadão romano então ele conhecia muito bem a população estava acostumada com a presença dos soldados porque porque israel era subjugada por roma então existia soldados é passeando pelas ruas da cidade vigiando enfim era um contato que eles tinham diariamente então lógico que eles sabiam exatamente como era cada um dos componentes que os soldados utilizavam a sua armadura e aqui ele começa a citar cada um desses componentes vamos ver aqui seis componentes que os soldados ele o soldado romano ele utilizava e que agora Paulo começa a pegar cada um desses elementos dessa armadura e armas de guerra que os soldados utilizavam e ele começa a trazer agora para o reino espiritual incentivando os cristãos a buscar cada vez mais o senhor que era a única forma de ser revestido e estar preparado como um soldado pronto para a guerra a qualquer momento segundo subtópico a armadura de Deus mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes depois da vitória depois da vitória o soldado romano permanecia em pé e vitorioso Paulo acrescenta tendo singido os vossos lombos com a verdade isso significa usar a verdade como um cinturão essas metáforas são apropriadas pois usam as coisas da vida diária conhecida de todos para esclarecer verdades espirituais então aqui a primeira arma que que o soldado romano ele utilizava era o cinturão aqui ao lado eu vou deixar uma imagem mostrando as seis os seis componentes que faziam parte da da armadura de um soldado romano aqui nós iniciamos com com o cinto e o cinto ele tinha ele tinha algumas funções como por exemplo primeiro ele era usado na região lombar então olha aqui essa imagem que está aqui ao lado mostrando a região lombar ele tinha uma função de proteger aqui aqui no comentário no comentário de Barclay diz o seguinte havia o cinto na verdade era o cinto que rodeava a túnica do soldado e do qual prendia a espada o cinto lhe dava liberdade de movimento então essa era uma das funções do cinto prender a túnica do soldado para deixar ela bem mais justa dar uma mobilidade para o soldado também tinha a função dele guardar a sua arma de acordo como você pode ver aqui na imagem então tinha essa funcionalidade de prender a túnica que era as vestes que o soldado ele utilizava ele utilizava uma veste por baixo ele utilizava uma armadura uma coraça por cima e nós vamos ver aqui no outro subtópico e esse cinto representa a verdade e a verdade que nós conhecemos é a palavra então no livro de no livro de João nós vamos ver a função deste cinto que no caso João 8 32 diz o seguinte e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 17 17 diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então de acordo com o que nós vemos aqui e aqui acima diz Paula acrescenta tendo-se rindo os vossos lombos com a verdade então isso significa dizer o seguinte olha só da forma como o cinto ele estava ligado a a cintura do soldado isso fala sobre um relacionamento íntimo uma proximidade e essa proximidade com Deus é através da mudança de caráter através da mudança de comportamento de ações de atitudes então veja que João 8 32 diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o crente que ele mentia o crente que ele praticava as obras da carne ele agora vai ter uma mudança ele vai lutar contra o pecado ele vai lutar contra a mentira contra a injustiça porque agora ele é uma nova criatura e ele tem que andar na verdade então seus lombos tem que estar cingido com a verdade ou seja ele tem que estar rodeado com a verdade e a verdade é a palavra de Deus terceiro subtópico do segundo tópico diz a coraça da justiça é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro tiras de metal ou escamas de bronze sua função é proteger o pescoço o peito os ombros o abdômen e as costas dependendo da época e da civilização a coraça chegava até a coxa o apóstolo Paulo usa a coraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como coraça da justiça um abrigo contra as feridas morais espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador e a coraça da fé então olha só a função desta coraça eu vou fazer eu vou detalhar na vida de um soldado romano e na vida do cristão essa esse cinto como eu já falei na vida do soldado tem essa função e na vida do cristão é a palavra a mudança de caráter é andar na verdade não praticar a mentira já a coraça esta coraça ela servia como uma proteção para o soldado romano essa coraça ela protegia os seus órgãos os seus principais órgãos como por exemplo protegia principalmente o coração e essas regiões aqui da frente o abdômen porque são regiões fatais são regiões sensíveis e esta coraça ela protegia contra 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 ataques tanto de espada quando o soldado ele ele levava uma um golpe de espada ou de faga lógico que aquela coraça ela iria dar uma proteção a mais imagine um policial imagine um policial que ele sai para a patrulha e ele sai sem o seu colete a prova de bala um tiro que ele leve ou até mesmo uma facada pode ser fatal mas se ele estiver utilizando aquele colete a prova de bala se ele receber um tiro aqui nessa região vai causar um impacto mas ele não vai morrer a salva exceção se for um tiro de fuzil que para isso não adianta utilizar o colete não vai deter um tiro de fuzil então isso também mostra porque a coraça somente a coraça não é o suficiente porque a coraça ela não é impenetrável da forma como um colete também não é por isso que nós vamos ver a frente outras ferramentas outras armas como o escudo como capacete mas vamos aqui para essa coraça essa coraça que tinha a função de proteger o soldado romano contra golpes de faca de espada até mesmo flechas mas ela não era digamos que a blindada que a flecha não vai atravessar a espada não vai atravessar não poderia sim atravessar por isso que eles utilizavam também escudo e nós vamos ver mais a frente já trazendo para o lado espiritual em 1 Tessalonicense 5 8 diz mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da coraça da fé do amor e tendo por capacete a esperança da salvação então aqui já deixa muito bem claro que esta coraça é uma coraça de fé no versículo fala sobre a coraça da justiça mas aqui está falando sobre a coraça da fé mas é a mesma coraça que tem o mesmo sentido de proteção para o cristão porque é através da fé que nós cremos na palavra porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus a partir do momento que nós temos fé nós vamos utilizar essa fé como como uma arma contra os nossos adversários contra o diabo em em 1 Samuel capítulo 17 versículo 38 essas referências você pode levar para sua sala de aula saúl vestiu a davi de suas vestes olha só preste bastante atenção que aqui não está falando ainda da armadura saúl vestiu a davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça então olha só que coisa interessante era algo típico dos soldados sempre que iam para a guerra eles iam preparados eles iam com capacete eles iam com as vestes por baixo a couraça por cima eles iam com com flechas eles iam com lança eles iam com funda eles iriam bem preparados para a guerra só que nesse caso davi ele é um dos poucos soldados nós temos aqui essa história que ele decidiu não ir para a guerra com a armadura de saúl não foi caracterizado como um soldado como um homem de guerra um homem da batalha no entanto davi ele foi com um escudo mas a bíblia não diz que davi ele saiu com escudo a bíblia diz que davi ele saiu apenas com cinco pedrinhas e com uma funda é exatamente isso que a bíblia diz nessa nesse texto nessa história mas quando nós vamos ler os salmos nós vamos entender o seguinte no livro de salmos de número 119 e aqui já vai para a outra arma que é o escudo esse salmo 119 versículo 114 diz tu és o meu refúgio e o meu escudo espero na tua palavra o salmo de número 33 20 diz a nossa alma espera no senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo então quando eu digo que davi ele não foi com as armaduras de um soldado mas ele foi para a guerra com o escudo foi porque quando ele saiu em direção ao gigante olha só as palavras dele em primeiro samuel capítulo 17 versículo 45 davi porém disse ao filisteu tu vens a mim com a espada com lança e com escudo porém eu vou a ti em nome do senhor dos exércitos o deus dos exércitos de israel a quem tens afrontado então a confiança de davi era no senhor o senhor era o seu escudo então esse escudo que davi ele utilizou é o mesmo escudo que paulo ele está descrevendo aqui para a para o povo de deus é esse escudo que davi utilizou é e quando nós vamos também ainda falando sobre sobre esta couraça nós encontramos também aqui no livro de de isaías no capítulo 59 o versículo 17 é bom você levar para sua classe porque é praticamente tudo que paulo ele está escrevendo aqui ele está tirando do antigo testamento de algumas passagens de isaías e até de outras passagens lá atrás e aqui diz isaías 59 17 pois vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e pôs vestidura e por vestidura pôs sobre si veste de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto e provérbios 4 23 deixa muito bem claro porque os soldados ele utilizava a couraça e porque paulo fez essa essa comparação e porque nós devemos usar a couraça que ela protege os órgãos vitais como por exemplo o coração como eu já falei em provérbios 4 23 diz sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida por isso que ela era muito importante porque ela guardava o coração que é um órgão vital se parar de bater acabou-se a vida então nós podemos ver a importância e aqui vai falar agora no terceiro tópico outras armas usadas como ilustração e fala sobre o calçado e aqui tem a referência tem referências aqui mas eu gostaria de trazer para resumir o seguinte que esse calçado você vai ver aqui aqui na leção já está dizendo como era feito a sandália ou o calçado que os soldados utilizavam alguns vão dizer que embaixo na sola existiam alguns grampos alguns pregos para que os pés ficassem fixos não deslizassem só que eu gostaria de trazer uma outra informação baseada naquilo que quando eu estava meditando o Espírito Santo ministrou para mim eu gostaria de compartilhar com você quando fala sobre o calçado e aqui nós vamos fazer menção vamos fazer menção do do versículo para você entender melhor essa revelação que o Espírito Santo ministrou para mim o versículo 15 diz e calçado os pés na preparação do evangelho da paz aqui na lição vai falar sobre essa essa incumbência do cristão e evangelizar e em busca das almas e eu concordo com isso o soldado romano ele utilizava essa sandália esse calçado porque em primeiro lugar como tinha essas travas para fixar e também imagine você andar vários quilômetros porque muitos iam a pé não eram todos que iam em cavalos em carruagens muitos iam a pé imagine andar pelo deserto pelo pelo o deserto o barro a areia quente você andar descalço você não aguentaria imagine quando cruzasse as regiões montanhosas cheias de pedras pedras pontiaguda para você caminhar vários quilômetros pisando em pedras pontiaguda você iria machucar os seus pés você iria ficar fragilizado e você não iria conseguir dar o seu melhor quando chegasse a hora da batalha então o calçado servia para proteger os pés do soldado para que ele não se desgastasse não se ferisse na caminhada e aí quando eu meditava nessa palavra o senhor me deu uma revelação espiritual para essa aplicação trazendo para os dias atuais baseado no que está escrito em Lucas 10 19 e em 2 Coríntios 11 3 olha só o que o que eu escrevi aqui o crente recebeu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sendo assim ele precisa ter os pés calçados para não ser ferido olha o que Jesus falou em Lucas 10 19 eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum quando a pessoa lê essa passagem em primeira vista a pessoa vai pensar que é pisar em serpentes e escorpiões essas que nós conhecemos a víbora e o escorpião esse inseto que tem causado muitos males por aí afora mas isso aqui Jesus não estava utilizando Jesus utilizou isso aqui apenas uma metáfora mas o que Jesus estava dizendo era que essas serpentes e esses escorpiões são os próprios demônios que nós iríamos lutar contra eles então Jesus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões então por isso que lá na frente no versículo que lemos em Efésios capítulo 6 versículo 15 Paulo diz que calçado os pés na preparação na preparação do evangelho da paz que é essa esse calçado que Jesus ele nos deu que é a autoridade para pisar serpente e escorpiões no livro de segundo corintios capítulo 11 versículo 3 ele diz mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo então veja que aqui Paulo está comparando o que? o diabo com a serpente que enganou a Eva lá no paraíso e João em Apocalipse fala a mesma coisa o dragão a antiga serpente então veja que ele Jesus nos deu esse poder para pisar o serpente ou seja o diabo e todos os seus anjos essa autoridade ele nos deu só que nós temos que vestir esta armadura de Deus armadura está à nossa disposição mas a decisão é pessoal se você vai vestir ou se você não vai vestir se você vestir você terá poder para pisar serpentes e escorpiões porque os seus pés vão estar calçados com a preparação do evangelho da paz você vai estar com a couraça da justiça você vai estar com o seu lombo singido com o cinto da verdade você vai estar com o capacete da salvação e isso também é outra outra arma muito poderosa o capacete mas eu não vou pular eu vou seguir aqui de acordo com o que está a lição fala já sobre o capacete vamos para o escudo da fé aqui vai falar sobre dois tipos de escudo um escudo muito longo que praticamente protegia quase todo o corpo do soldado e fala sobre outro tipo de escudo que era aquele escudo menor aonde ele poderia utilizar aqui no braço e ele poderia travar uma luta da corpo a corpo com outro soldado ele iria defender as espadadas com esse escudo e ele iria atacar com a espada esse tipo de escudo ele era mais para essa guerra corpo a corpo se você assistir aquele filme troia tem aquela batalha entre entre Aquiles e Heitor você vai ver que ambos eles estão lutando cada um estão com o seu com o seu escudo com a espada na cintura no seu cinturão e eles estão com lança também eles começam a luta com escudo e lança quando as lanças se quebram eles pegam a espada e continua escudo e espada então um escudo pequeno para esse tipo de batalha corpo a corpo já o outro escudo que era mais comprido e aqui quando o apóstolo fala que esse escudo ele vai nos proteger contra os dardos inflamados do maligno esse tipo de escudo era para aquela infantaria que ia na linha de frente quando sabia que o outro exército inimigo ele iria atacar ou com cavalos ou com flechas então o que era que eles faziam eles faziam uma espécie de barricata para impedir que aqueles soldados que vinham com cavalo eles não invadissem então eles iam armar uma espécie de bloqueio e isso servia também para quando os flecheiros eles atirassem flechas eles se abaixavam e faziam uma proteção por exemplo um grupo se abaixava aqui na frente utilizando os escudos aqui desta forma e os outros que estavam aqui no meio eles protegiam com o escudo aqui na cabeça então um grupo na linha de frente protegia aqui a frente para que as flechas não pegassem ele na linha de frente e os que estavam por trás colocavam o escudo na cabeça para proteger as flechas que elas não viessem por cima e geralmente era assim e caía nem todas as flechas vinha assim nessa direção geralmente vinham aqui a altura e depois caía então eles estavam bem protegidos com aqueles escudos só que quando falam os dardos inflamados é porque os soldados nas guerras eles também costumavam utilizar na ponta das suas flechas você deve ter visto já em alguns filmes como de Robin Hood que na ponta da flecha eles colocavam uma espécie de estopa e de acordo com o comentário de Barclay diz que ele molhava aquela estopa no breu e ele acendia o fogo e ele atirava a flecha com fogo então quando eles utilizavam esse escudo grande que ele tinha duas camadas de tábua quando a flecha travava ali automaticamente por si só ela se apagava mas caso contrário quando ela pegasse no corpo do soldado o soldado ele iria pegar fogo então esse escudo serve para proteger o soldado dessas flechas desses dardos inflamados que vinham com com fogo da mesma forma que levando para o lado espiritual todo e qualquer ataque do inimigo contra os servos de Deus eles estarão protegidos se estiverem utilizando o escudo mas como é que como é que eles vão usar esse escudo olha só tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno é através da fé através da fé tudo isso aqui se resume a palavra a vigilância a santificação sem a qual ninguém verá a Deus e aí esse escudo que nós estamos falando quando nós vamos meditar na palavra de acordo com os textos que eu já li em salmos 119 114 que diz tu és o meu refúgio e o meu escudo esperando a tua palavra a nossa alma espera no senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo salmo 91 4 ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te cobrirás e a sua verdade será o teu escudo e broquel ou seja a sua verdade será o seu escudo e broquel é proteção então veja a sua verdade será o teu escudo e proteção a palavra de Deus o próprio Deus ele é o nosso escudo e comprovamos isso quando nós lemos provérbios capítulo 30 versículo 5 que diz toda a palavra de Deus é pura escudo é para os que confiam nele então esse escudo da fé é a própria palavra é através da palavra que nós iremos vencer todos os dardos inflamados do maligno Jesus venceu o diabo no deserto através da palavra então nós podemos dizer que é através da palavra que nós temos proteção porque o próprio Deus ele é palavra Jesus ele é Deus e ele diz que ele é o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ou seja a palavra é Deus então a palavra é o escudo Deus é o nosso escudo nós confiamos nele nós confiamos na sua palavra então isso é muito muito importante você levar para sua classe cada uma dessas referências é o capacete da salvação o capacete terá uma cobertura para a cabeça feita de metal internamente e acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça e aqui eu gostaria que você levasse também para a sua para a sua sala de aula esse exemplo quando você vê a justiça ela exigir que aqueles que andam de moto eles coloquem um capacete é porque sabe que essa região ela é muito frágil qualquer pancada pode afundar o crânio e causar um trauma um traumatismo crâniano levando a pessoa ou a óbito ou a perder alguns movimentos do corpo ou até mesmo todos os movimentos do seu corpo se você você deve lembrar de um humorista que ele faleceu há alguns anos atrás nós não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que era chamado de Shaolin em um acidente de carro ele ele recebeu uma pancada muito forte na sua cabeça e ele ele perdeu todo o movimento do seu corpo quantas pessoas tiveram acidentes e ficaram completamente imobilizado paraplégico tetraplégico porque pancada na cabeça faz com que você acabe perdendo todos os seus movimentos do corpo por isso que o escudo ele era muito eficiente para os soldados que iam para a guerra por isso que o apóstolo Paulo também utiliza o escudo como uma arma uma arma de defesa importantíssima para o cristão porque a maioria dos ataques que nós recebemos hoje do nosso adversário é na cabeça através da mente através dos nossos pensamentos veja que aqui somente nessa região da cabeça nós podemos ouvir nós podemos ver nós podemos falar nós podemos pensar então é necessário termos esse capacete para blindar a nossa cabeça contra as setas contra as investidas do nosso adversário e levando para a batalha física nós vamos ver no livro de juízes no capítulo 9 versículo 53 a forma como Abimelec ele foi ele foi surpreendido por uma mulher a bíblia vai dizer que porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimelec e quebrou-lhe o crânio provavelmente ele não estava utilizando o capacete e quando aquela mulher jogou aquele pedaço de uma mó e para você mó quer dizer uma peça de pedra de moinho então a mulher pegou um pedaço de uma pedra tirada do moinho e jogou na cabeça de Abimelec Abimelec o mesmo que tinha matado seus setenta irmãos para reinar e que somente Jotão escapou porque tinha se escondido agora ele está perecendo nas mãos de uma mulher ela lançou uma pedra sobre a cabeça dele e ele para não morrer de uma forma vergonhosa pediu para que seu pajém de arma pegasse e atravessasse ele com a espada mas vejamos que a fragilidade dele ele foi ferido na cabeça em um momento que ele estava desprevenido então o nosso adversário ele trabalha dessa forma no momento que você está desprevenido que você não está utilizando o capacete na sua cabeça que ele chega e agora agora ele investe e ele pode acabar acertando o alvo e para finalizarmos essa lição orando em todo o tempo e isso é muito importante olha só o que o Espírito Santo ele ministrou para mim quando eu estava meditando nesta passagem nessa lição essa oração é uma forma de você falar com o seu general e receber instruções sobre o inimigo e receber estratégia para poder vencer a guerra é o general que vai dar as instruções sobre a guerra sobre o tipo de inimigo que estamos enfrentando e qual é a melhor estratégia para combater não é o soldado responsável por tomar a direção da guerra não é o soldado que vai decidir quando ele vai lutar em que posição ele vai lutar não o general é quem vai determinar o general é quem vai sentar e ele vai agora traçar uma estratégia ele vai ver o inimigo a quantidade o tamanho do exército do inimigo quais são as melhores estratégias para ele ele lutar contra esse tipo de inimigo um bom general um general estrategista ele sabe muito bem que ele não pode utilizar a mesma estratégia para inimigos diferentes para inimigos diferentes em quantidades diferentes ele tem que utilizar estratégias diferentes por isso que essa oração ela é importantíssima porque é um diálogo entre eu e o criador entre o soldado e o general aonde o general vai passar as instruções de como nós devemos lutar em que posição qual arma utilizar e a estratégia que iremos utilizar para enfrentar e vencer o exército inimigo que vem contra as nossas vidas espero que você tenha gostado dessa lição está maravilhosa e que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais deixe um comentário aqui curta o vídeo e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida e você vai ser um canal de bênção para a vida das outras pessoas compartilhando esse conteúdo e não se esqueça que por baixo na descrição tem a indicação dos cursos de teologia para você fazer se aprofundar no conhecimento da palavra do senhor devemos crescer na graça e também no conhecimento um forte abraço um beijo no coração e até o próximo domingo a próxima aula em nome de Jesus tchau tchau